E aí galera, Amelie aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência E galera, enquanto eu acompanho vocês aqui pro like na série né, porque ajuda muito a série e o canal em geral Então, bora deixar aquele joinha aqui embaixo, não custa nada e se inscrever no canal também, beleza? Tamo junto E bora lá galera, continuando aqui, fazia tempo que eu não postava essa série Eu vou voltar com ela agora, com frequência Na verdade, eu tava há bastante tempo, cara, sem trazer vídeo aqui no canal Eu tava trazendo somente a nova série né, que é no Nefos, inclusive, se você não conhece minha loja, meu link é na descrição Então eu vou voltar, tá? Mas antes nós temos que colocar o nome de vocês aqui no livro Nós estamos na página 2, então vamos lá, vou começar aqui com Arsenal Pesado Esses comentários aqui, esses inscritos são do episódio anterior, tá? Do episódio 183, beleza? Então, ok Depois nós temos o Ivan Melo Depois nós temos o Felipe Mende Ramos Depois nós temos o Lipão Lipão, opa, Lipão Gamer BR Lip, opa, Lipão Gamer BR Depois nós temos o Tastácio, Eduardo e por fim a Tainá, Tainá, Tainá Mendes Não, opa, não, não, Tainá IG Não, Tainá Game Beleza Esse daqui foi nesse episódio, se você quer seu nome aqui, basta você deixar seu comentário em relação a esta série Ou a esse episódio, né? Nesse vídeo aqui, que no próximo você É... Poderá ter seu nome no livro, né? Você tem que deixar um comentário criativo para os outros inscritos verem seu comentário E deixar o like, né? Assim ele vai subir mais facilmente para o campo dos comentários e eu vou conseguir vê-lo com maior facilidade Certo? Ah, peraí, peraí, peraí Antes de nós partirmos lá para a muralha, eu vou aproveitar e vou multiplicar aqui É... Os porcos, né? Eita, eu estou sem áudio, velho Peraí Boa, voltou Às vezes dá esse bug no áudio Complicado Complicado É... Eu vou pegar aqui as cenouras rapidão A gente vai multiplicar ali os coelhos e os porcos Pra falar a verdade, galera, faz tempo já que também eu estou devendo Essa... Esse novo celeiro pra gente... É celeiro? É, acho que vai ser um celeiro Só que vai ser gigante Pra gente multiplicar os animais em massa Tá? Porque nós temos somente ali na frente da casa as ovelhas e as vacas Só que são bem poucas, né? Eu quero aumentar isso Talvez eu traga o Rafael para me ajudar aqui a expandir isso, tá? Eu acho que a partir de hoje a gente vai voltar a gravar junto, tá? Os nossos vídeos Então fique atento aí aos nossos canais Beleza Deixa eu multiplicar aqui os porcos Beleza, porcos multiplicados Vamos ver agora os coelhos Olha só Caraca, velho Tudo por exemplo de mim Deixa eu mudar a câmera aqui Olha isso Caraca, velho É muito coelho Nossa, tô vendo que daqui a um pouco vai estar dando bug aqui Lag igual nas galinhas Velho, falando nas galinhas A gente tem que ir lá ver Tava esquecendo dela já Olha só um pé aqui Um pé aqui de cenouras assim, ó Um piscar de olhos Dá mais 12 aqui Credo Peraí, peraí, peraí Vem pra cá, vem pra cá São muitos, velho Boa Tá, tá bom assim Entrou até um porco ali Colisez Boa Deixa eu laver as galinhas Eu não lembro se tá ligada ou não A farm Ih, tá ligada Tá, tá Tá de boas Não tem muitas Tá tranquilo É, tranquilo Entre aspas Tem muitos ovos aqui Deixa eu pegar mais um pouco Acho que eu peguei tudo, né Aí Tá, deixa eu usar a picareta oxi Opa Não Pra pegar O vidro aqui Pra ele não quebrar, não Aí Ele caiu em cima da árvore Foi? Não, caiu no chão Ali Ok, deixa eu aguardar Da próxima vez que a gente for lá ver A gente devolve Beleza Bora agora lá então Continuar a muralha, galera Eu vou tentar levar Levá-la agora Até Deixa eu ver Ah Não, eu parei aqui, cara Eu preciso que tivesse parado lá Vixe, vai ter que fazer uma torre aqui Depois carregar Tá Vamos tentar levar mais ou menos até lá E depois a gente só engata Engata naquela outra parte Aí vai ser show Bom, eu acho que eu vou precisar de mais Mais pedras aqui E tudo mais Eu deveria ter deixado mais na fornalha queimando, né Então Voltando pra casa em 3, 2, 1 Muito bem Eu já tenho aqui Tudo prontinho Boa Boa Tem bastante carvão ali Isso é ótimo Pra mim Ah Opa Tá Eita, eu não vou precisar de Um pack ali, não Tá Boa Vem pra mim isso daqui Ah Não vai dali Eu acho que eu deveria trocar, né E aqui Mais um pouco Boa E Opa Era ali Vou colocar 3 Vai 32 Tá, show Acho que agora vai dar certo, né Tem que dar Coloca ali Muito bem Podemos voltar lá Vamos usar os itens que nós temos, né Eita Deixa eu guardar É assim mesmo Eu fico uns dias sem jogar aqui Já fico tudo perdido, cara Beleza Ah Tá Eu deixei os itens aqui Boa Vamos fazer aqui então O nosso A nossa torre, galera Ó Boa Boa Aqui assim 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 Beleza Aqui também Agora Nesse canto aqui nós vamos Alternar Alternando, né Entre a pedra e o chão de pedra Muito bem Ah Fala sério Era só que faltava chuva, cara Eu vou levantar isso aqui, galera Os blocos de altura Certinho Acho que são Pois é, aqui Eu acho que essa parte da mural Vai ficar mais baixa, tá Digo, essa parte da torre aqui Porque naquela parte lá O terreno era mais baixo Mas tem que ficar no nível Na mesma altura Tá Ainda bem que a gente não vai precisar fazer muito alto, cara Isso é ótimo Deixa eu ver 6 blocos de altura Tá, beleza Então Vamos fazer 6 de altura Aqui também Temos 3 4 Opa Eu acho que eu errei aqui Tá, eu errei Deixa eu usar isso daqui Pra gente não perder a pedra 4 Vamos nessa Beleza 5 E o sexto aqui, ó Que é o de fora, né Aqui Boa É, aqui também Logicamente Sexto bloco Agora aqui Maravilha E aqui também, né Galera Isso daqui vai ficar muito épico Depois que estiver pronto, né Lógico Tá Aqui em cima a gente coloca o tiol de pedra Em cima Embaixo O bom que Como a torre é baixa Não vai ser muito difícil Da gente Colocar Na parte de baixo ali, né Que é sempre Um pouquinho Chato Essa palavra certa Beleza Aqui Eu vou colocar É Tio de pedra Uma pedra E outra tio de pedra Aqui Boa Ops Errei Caraca, velho Eu não vou perder, não Esta Pedra Aqui Ih, perdi Foi lá pra baixo Depois eu recupero Tá Eu não tenho Carvalho escuro Comigo Tá, não faz muito mal não Onde é que estão as escadas Aqui Deixa eu ver Quando eu consigo colocar É assim 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 E assim Essa daqui é voltada Para Para o centro Aqui No canto da torre Essa daqui também Essas daqui As costas são voltadas Para dentro Beleza Bom, a parte de cima Deu Só que acho que Para a parte de baixo Vai faltar Tá, deixa eu ver Eu preciso de escada Escada não Eu preciso de Carvalho escuro Nós teremos que ir Até lá, galera Ficar muito longe Ainda bem que a gente tem Elytra e fogo de artifício Vamos lá então Quando eu chegar Eu volto Espero que Tenha Fogos de artifício O suficiente Para a gente voltar Boa E já Estamos aqui Eu vou cortar aqui Para dentro Vai ser menos que pior Vamos pegar uns dois packs Aqui, galera No mínimo Aí eu já volto Para casa Tá legal Então até daqui a pouco Acho que eu deveria ter Trazido uma cama junto Que já vai Ficar noite Velho É Não Acredito nisso Ainda bem que tem Bastante ovelha por aqui Beleza Já parou de chover Tá ótimo Agora Vamos lá Eu consegui um pack E vinte e três Vinte e oito Um pack e vinte e oito Vamos já Podemos já fazer Até a subida Aqui, ó Bem no centro Boa Aqui Tararã Beleza Aqui Muito bem Deixa eu refinar isso aqui Vai dar mais de um pack Vamos fechar tudo aqui Boa Isso aí Galera Queria agradecer a todos vocês aí Que assistem meus vídeos E acompanham as séries aqui do canal Tá Valeu Vocês são demais mesmo Muito obrigado Todo mundo que comenta Também apoia Quando eu fico sem postar vídeo Assim se preocupam Perguntam o que está acontecendo E tudo mais E Isso realmente faz a diferença Galera Muito obrigado Vocês são demais De fato Deixa eu pôr aqui Vamos fazer Algumas escadas Ops É aqui Eu acho que Isso aqui está bom já Acho que nove Ou nem isso Não Esse aqui está bom Vamos fazer um alçapão também A gente coloca o alçapão aqui Ops Aí Tá show As janelas Vamos fazer depois Tá Deixa eu fazer escada De tiro de pedra Só que eu vou ter que fazer Mais tiro de pedra Aqui Boa A gente vai precisar de bastante Para a parte de baixo Aqui E aqui Tá 38 de acima suficiente Tenho certeza Tá Vamos ver Ah tá Pera aí A gente precisa do bloco também Ali Aqui E aqui Ops Aqui Deixa eu pegar Aí Ih tem uma bruxa aqui por baixo Eita Onde Caraca Ah Tava atrás de mim Não Sai Deixa eu vestir aqui A minha armadura Boa Menos pior Ah Deixou só dois frascos Eu vou deixar aí um encantamento Da hora Tá Não faz mal Ok Tem que tirar isso daqui Tá Vou colocar esse outro lado aqui Depois a gente Coloca Naquelas laterais ali Acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho Deixa eu ver É Realmente Deixa eu subir aqui Tá ótimo já Boa Vamos colocar do outro lado Beleza Terminei Vamos Fechar até em Boa Caraca Ainda bem que eu tava de armadura Mano Complicado O porco ali ficou O porco congelou Congelou de medo Boa Deixa eu fechar aqui Deste lado Beleza E aqui Boa Ih que é isso Caraca velho Interessante Teremos que fazer uma mineração aqui Ah verdade galera A gente vai ter que minerar aqui Aqui também Na série De De Do Maricade Peia Né No Nefos Nós teremos que Minerar lá Porque Eu preciso De Armadura E ferramentas De diamante lá E aqui também Né Aqui eu tenho mais Eu quero mais Ok Ok Tá Certo Show As janelas Fazer uma aqui E outra Aqui Ok Por enquanto eu vou deixar assim Tá Tá ótimo Tá ótimo assim Talvez Ah Eu não tenho Cerca Deixa eu fazer uma cerca aqui É assim se não me engano Ela tem que ser de carvalho escuro mesmo Boa Colocar uma Duas E três aqui E duas aqui embaixo Ah tá Pera 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 Fazer iluminação aqui em cima Cadê Cadê Tocha Boa E agora Aqui Também Beleza Tá ótimo Bom galera Agora nós temos essa parte aqui Para preenchermos Deixa eu descartar isso aqui Que eu não quero Isso aqui também não quero Essas outras coisas eu irei ocupar Vamos começar fazendo o que Tá Eu vou utilizar Tá Não pode Tem que ser pedra Ah A gente tem que voltar lá na casa Pegar aquelas pedras lá Tá Se eu colocar aqui Tá certo Tem que ser pedra Beleza Dos dois lados Até Lá onde nós faremos Outra torre Tá Outra torre será somente lá Essa parte aqui Não é muito trabalhosa Porque Aliás Ela é uma Ela é extensiva Né cara Ela é muito extensa Então Isso que Que dá trabalho Mas os itens Não são Muitos Entendeu Então é de boas Certo galera Acabaram As minhas pedras Terei que voltar lá em casa Pegar Deixa eu ver se é minha bebeira Tá bom Não Não fala sério Ah não Esse esqueleto é cheatado Como é que o cara sabia Que eu ia atirar nele Boa Vamos voltar lá Ah Gênio Eu saltei pra fora Da muralha A casa veio pro lado de dentro Vamos lá Pegar Mais pedras E colocar mais pedregulho lá Porque eu acho que a gente vai Precisar galera Realmente Isso aqui tá um pouco estranho né Pera aí Vixe Vixe Deixar pra depois velho Agora não vai dar Vamos ver aqui Um pack Dois packs Três Quatro Cinco Seis Sete Não terá mais espaço Sete Aqui Vou guardar uns aqui dentro Aliás Se eu guardar essas outras coisas aqui A gente vai ocupar só depois Ops Esse daqui fica aqui Tá Oito Nove Dez Pecs Beleza Tá ótimo galera Vamos voltar lá e terminar aquela muralha Só não sei se eu vou fazer a última torre Eu acho que a última torre eu não vou fazer não Vamos apenas preencher Ou vamos É vamos ver Vamos ver conforme a gente É Não Caraca velho Não abriu o highlighter ultimamente Ela está meio assim né cara Meio complicado Ah falando nisso Eu estava lendo ontem No twitter Eu sigo O minecraft Lá se você não segue Ele segue também E também me sigam Link na descrição E eles Fizeram um update Lá no site Oficial né Do minecraft Onde agora tem suporte Em português galera Antes não tinha Isso é ótimo né Finalmente colocaram Parece que não valorizavam Os brasileiros Como assim Agora eles colocaram O que que é isso Sai daqui Porco assombrado Tinha um monte de língua Diferente lá Menos A brasileira né cara Menos português Bom enfim Ah Daí eles publicaram Sobre a atualização Da 1.13 né Que vai demorar um pouco mais Aí pra sair Porque É O update aquático Virá junto com a 1.13 Galera Será um pacote dela Velho Muito show 1.13 Vai trazer Aquela vara Onde a gente consegue Mexer na Na posição Dos itens né Por exemplo Da cerca Isso vai ser muito legal E também As texturas novas E aí vai vir o update Aquático né galera Show de bola Bem que poderia vir O shader junto Imagina Caraca Ia ser Ia ser show velho Show de bola Muito bem Vou passar aqui agora Embaixo Pra gente fazer É A proteção né Pode dar um horário Onde será Fechado O muro Boa Fazer rapidão aqui E já volto Caraca velho Tem até água no meio Custava Ser um pouquinho mais pro lado Olha Ainda bem que pega só um bloco Não passa no meio Menos mal Fala sério O porco tá do outro lado aqui Ah ele se escondeu bem Na hora que eu voltei a gravar Tá Tô sabendo Esse porco Cara Coitado ficou preso ali embaixo né Agora já era Bom Agora nós temos Outro passo aqui galera A gente precisa Colocar As escadas Igual a gente fez aqui em cima O tiro de pedra E Né O bloco E também A escada Certo Beleza Então Eu vou precisar De bastante escada Mais escada do que bloco Ou não A mesma coisa Acho que é a mesma Não Mais escada Porque a escada é dupla Tá Fala sério velho É muita escada Eu acho que vai precisar De bastante Eu acho que vou ter que minerar Mais Tá Vou fazer no mínimo Um pack aqui Pra gente Ver as coisas Tá Tá bom sim Tá Um pack aqui Ops E agora Mais um pack De bloco Boa Vamos nessa Opa Tá pra cá Tá Primeiro A parte de cima Vai ficar boa Aqui 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 E aqui Agora A As costas Da escada Voltar pra dentro E o degrau Pro lado de fora Do jeito que eu estou fazendo Eu disse que a escada Era dupla Boa Aqui 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 Bom fazer isso rapidão galera E já volto Muito bem galera Terminei A parte de cima Nós temos que fazer A parte Nas laterais Na parte de fora E Acabaram as minhas pedras Meus pedregulhos Acho que vou fazer isso Em off No próximo episódio Eu volto Tá galera Porque eu quero passar Esse episódio ainda hoje Daqui a pouco Isso já são 8 e 15 da noite Até as 9 horas Eu quero ter postado Esse episódio já Hoje Então Eu vou fazer isso Em off Beleza Valeu Muito obrigado Pra assistir Espero ter curtido E até os próximos episódios Então galera Valeu E Falou Tchau 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 Tchau